Um qualificador. Sim, e agora estamos voltando à stage. E vemos Lynch e André. Eles chegaram aqui através desse qualificador. E no ano passado, no torneio de Natal, em Rio de Janeiro, onde Lynch é, e eu também. Nós fechamos um torneio e donávamos alguns toys para crianças na região norte-asiana. E havia um torneio de Marvel, e eu decidi entrar no último momento. No último momento, foi um torneio casual, por exemplo. Então, eles me deixaram pegar a sede, e eu ganhei uma sede, e eu estava contra Lynch na primeira round. E, claro, eu fui matado. Você foi roubado. E agora, nós vemos Lynch vs André. Esse é o vencedor do Samis. Ele está fazendo me batar na minha mão, porque ele não está usando zero. Mas ele está usando Dante. Os dois, por favor, estão usando Dante. E nós vemos Lynch com Dante e Ultron, e André Novais com Dormammu e Dante. Ok, desculpa o combo. Mas nós temos Lynch na vantagem aqui. E André está usando o classic Dante, e Lynch está usando o DMC Dante. Então... Ok, Chaotic Flame. Foi bloqueado. Oh, não consegui conseguir a converção. Ok, vai Ultron. Ok, o pão vem aqui, baby. Isso vai ser dano. Mas Dante está em. Sim, porque ele perdeu o combo. Ok. Neste jogo, você pode romper o combo. Você pode romper o combo. Com o custo de duas barras, claro. E aí, vai. Inscreva-se. Que foi uma boa boa simergia. Usando a carpet. E aí, vai passar a infinita Stone. E aí, vai para a box, lady. E aí, vai para a box, lady. Isso vai ser golpeado. Ok. Eu gostei muito do que essa animação. É muito animada. E aí, ele toma minha sorda e... Alright, tenta de guess... Você vê que Linh ganhou a cross-up, mas André foi capaz de bloquear... E agora Linh ganha a conversão novamente com o Ultron... Uma das coisas mais incríveis em Marvel Infinity para mim, quando vemos o Dormammu, é que... Você cassa a Supper, e você pode swap! Sim! E o primeiro personagem continua em Supper, e isso é... Exatamente! E então o inimigo é forçado a bloquear, ok? Ok, e abriu muitas possibilidades! Soul Stone, no screen, agora! Claro! Linh do Ultron! E o Dormammu, e o Dante! Oh, nice! Ok! Isso é algo que não vemos todos os dias! Happy Birthday? Happy Birthday! Happy Birthday! Happy Birthday, mano! For Linh, 1-0! That is... That was such an amazing play! Yeah, that... That was a solid, amazing play from Linh. André is the guy with the moustache, and Linh is the guy with no moustache, as we see right now. That was very good! You see how you use the... 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 the air dashes and the fly from Ultron, just to escape from the... To escape both the Suppers! Both Suppers! Yes! Yeah! And now we see... Linh is dead... Already... In the beginning! Uh... Will... uh... Oh, no, no! Okay! Looks like... He tried to do some sort of reset... Both taking damage right now! Doesn't drop the combo! Very good conversion from André right now! That is gonna hurt! He's in the carpet! He blocks! Advancing! 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 Nice block from Linh right now! Full pressure from André right now! Full pressure from André right now! Got the... Got the... Got the... Oh, he dropped it! That is a full pressure player all the time! Oh, nice cross! Okay! Drops! Uh... OTG! Oh, got the OTG! Okay! And the combo again! Okay! Okay! Has the meter! Oh! Uh... Uh... The scale! Holy God! That... Where is he going with this pressure? Down you go Dante! Keeps the combo! Oh! This is the OTG and... And the suburb! Oh no! Okay! Okay! That was worth it! You see? That... That is a Brazilian reset! And down goes Dermamo! But... He has... Activation for the Soul Stone! And... He does it! Okay! Back with Dermamo in the screen again! And Dermamo is back! But... Has the meter! Uh... Will it be another happy birthday? Can he finish it? Uh... Almost! No happy birthday! But... Very... Difficult thing! But here... And there you go! That was cruel! That was not needed! It... It is... Disrespect! That is disgusting! That is really disgusting! Amazing 2-0! For Lynch right now! 2-0! It's... Lynch... Is... Destroying... Right now! And there we go! For the third... Match! No one changed characters! Match point for... For... Lynch right now! Match point for Lynch right now! To Grant! His place... At the winner's final! Okay! Very good conversion from... Right now! Has the... Advantage! Oh! Swap it to Dermamo using their carpet! Oh my god! Look at the damage! With chaotic flame! There was a switch! Oh! Still gets the... The... The conversion though! Yeah! And they're still both... Getting a beat! Now Dante... Gets to run! But Ultron stays on! Will we see a perfect here? Okay! We'll swap! And... The mix up! And... See how Dermamo just walks saying... I will crush your soul! But there it goes! The space stone activated! And... Dermamo is inside the box! The demon in the box! And Dance down! Okay! It looks like that... Ooh! And another! And since he's... He's boxed! Into the space stone! He cannot do anything! And... And his spirit bombs! Doesn't go out as well! Exactly! Holy mother of god! Now... Lynch gets the conversion only with Dante! Okay! But Dante! Will he kill Dermamo right now? Oh! Got to drop it! Nice block from... Andrea right now! Ooh! Okay! Very solid defense from... Andrea right now! Can he do it? With only Dante! It's a recovery game for Lynch right now! But he keeps the pressure! But now, okay! Okay! It's 2-1! It's 2-1! He waited! He waited for an opportunity! It's all that he needed! One hit! One hit to the KO! And now 2-1! And we have a game! We still have a game! Right now! Alright! Andrea is not willing to give this up! Yeah! Of course! He's not gonna make it easier for Lynch! Is that your twin right there? Sorry? You see? The guy on the right? In a white shirt? No, no! It's nothing like you! But... You see? Ah, yeah! Yeah! In some angles! He looks like you! And now back we go! It's now the 4th match! U-Tron dive is to switch into Dante! And now some guitar riffs are playing and firing the screen! And down you go to U-Tron! That's it! Lynch is in! Swap? No! Oh yeah! There goes the swap! Down! Dive kick! And again! Ta-hoo! Alright! Try to guess! So much pressure! So much pressure! Time to guess! Andrazin! Andromomu! Hands! Gloomy hands! One gloomy hand! Right now! Will he use the carpet? Ok... He can use the carpet! Kick! Down! Oh he missed it and then! O Space Stone! E o Demon na caixa novamente! Você vai na caixa! E aí vai o Jackpot! Mas ele ainda é botchado! Muito bom usar o Fireball! Sim, sim! Para parar a pressão! O OTG! So many swaps! Muito bom! Andres in! Converte! Ele tem quase 2 barras! Ele pode matar o Danty? E aí vai o Carpenter! Para causar um pouco de dança! Mas agora é tão escala que ele prefere o Fireball! Muito bom! Esse mix-up foi desgustante! Sim! Haha! Ok! E aí vai! Oh! Ele perdeu o combo! Ele perdeu o combo! Para salvar o Danty! Sim! Isso é uma ótima coisa! Estar ambos ali é muito importante! É muito importante! É ainda mais importante agora do que o Marvel 3! Porque você só tem 2 deles agora! Exatamente! Boa conversão! Boa conversão! Leish! Droga o combo! Ok! Entra! Entra o Neutron! Muito bom bloco! E aí vai! E aí vai! Braxton! E... Shot! E o Neutron vai de novo! Tass tem o meter! Mas ele ainda não foi necessário! Ele ainda tem a Soul! E aí vai! E aí vai! E aí vai! E aí vai! Mas não é mais! Agora o Danty! E aí vai com a Tanta! Muito perto! Muito perto! Ele linsou Danty! Agora ele fica! Ele está descoberado! Ele está descoberado! E aí vai! Para André Right now! Agora ele está descoberado! Mas ela não está usando ele! De aí! André está em caixa! E aí vai! É alguém que... mas André tem 2 metros E o brosso E o Kottinen é incrível Super Lynch takes it E vai para a final 3-1 Com um super muito bom Lv3 Super Que é isso